Olhando pra você e as mesmas emoções, sentindo São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui Amigos, eu ganhei, saudades eu senti partindo E as vezes eu deixei, você me vê chorar, sorrindo Sei tudo que o amor, é capaz de me dar Eu sei já sofrer, mas não deixo de amar Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi Manda status, vamos ver São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui Mas eu estou aqui vivendo, esse momento lindo De frente pra você e as emoções se repetindo Tem paz com a vida e o que ela me traz Na fé que me faz, otimista demais Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi E as emoções eu vivi E as emoções eu vivi Com a vida e o importante é que emoções eu vivi E as emoções eu vivi E as emoções, eu vi E as emoções eu vivi Legenda Adriana Zanotto